Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do que vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Estamos chegando hoje aqui para gravar na loja da Cerâmica Júlia, né? A Júlia Cerâmica Artística e como eu sempre faço, né? Vou apresentar aqui, já estou apresentando o cartão da loja, né? Com todos os dados da mesma, para que surgir dúvida, qualquer dúvida que surgir, né? Faça contato, né? Diretamente com a loja, até mesmo porque eu não tenho vínculo com as lojas Simplesmente eu faço o vídeo mostrando a loja aqui de louça e decoração da cidade aqui de Porto Ferreira, ok? Então está aí o endereço da loja, o telefone para contato E também já no início do vídeo, quem gostar do vídeo, né? Deixa um joinha para nós, se não for inscrito no canal, se inscreva Faz um comentário, indica o canal para um amigo Isso ajuda a fazer o canal crescer, né? Então vamos começar aqui mostrando essas tartarugas aqui para vocês Essa tartarugas é decorativa, né? Essa daqui é um pouco menor, né? Depois vamos passar para uma maiorzinha ali Essa daqui é do valor de R$10,00 como aparece aqui no vídeo Essa daqui tamanho maior, R$13,00 Vamos pegar ela aqui na mão, como vocês viram aqui Vamos virar ela aqui, ó Aqui é a base dela, né? E aqui aparecendo no vídeo o valor da tartaruga Aqui tem esses... Aqui é o pedido que sejam que é um vaso, né? Um vasinho Um vaso aqui com o bicho preguiça A cordinha para deixar ele pendurado, né? Que ele vai ficar suspenso E esse daqui com o valor de R$15,00 e R$0,50 Mais um aqui, o Tucano, né? Esse aqui é o Tucano também, ó É um vaso, né? Com a cordinha aí que ele fica suspenso Mais outro vasinho aqui Esse daqui para R$11,00 e R$0,50 Sempre já vem com a cordinha aqui para Ficar pendurado, né? Suspenso Aqui vamos ver esse daqui R$13,00, né? Essa vaquinha aqui Também uma vaquinha decorativa, né? A pateleira superior aqui Mostrando mais algumas coisas aqui para vocês Mais umas peças Esse daqui Esse daqui é um cachepô, né? Um cachepô com valor aqui de R$4,50 Que dá para ver certinho no vídeo Esse daqui Um regador Para R$10,00 Com essa decoração aqui, né? Olha só Com essa decoração Vários Mais algumas cores, né? Esse aqui numa cor mais cinza Esse aqui mais um puxado com Mais com cor de vinho Vamos caminhando aqui Aqui também as galinhas, né? Essas galinhas aqui para R$19,00 E R$50,00 Um tamanho grande Na parte inferior aqui Temos essas outras aqui, ó Também o regadorzinho aqui O valor de R$10,00 Aqui são os cofres, né? Os corquinhos Os cofrinhos Vamos ver aqui se dá para a gente virar ele Para ver o valor Esse aqui está sem o valor Está aqui, né? Conta a cabeça Mas dá para ver R$13,00 Esse porquinho com a freia Tem o menorzinho aqui Que é para R$11,00 R$50,00 E aqui estão as galinhas Aqui com Esse daqui com Saleiro, né? Esse aqui é o saleiro Esse aqui é o paliteiro Suporte, né? Olha aqui Bem bacana Vamos ver se dá para a gente ver o valor Aqui está sem o valor Essa aqui que está embalada Aqui dá para ver aqui, ó R$16,00 Essa daqui na cor preta Com a parte superior dela aqui Branquinha, né? Aqui algumas travessas, né? Olha só que bacana Essa amarelinha aqui Com a folhagem dela Lirinho verde, né? Essa daqui é para R$62,00 E R$50,00 Bem trabalhado Esmaltado em amarelo Aqui estão essas Tipo a penca de banana, né? Também é uma Então fica essa daqui Uma fruteira Uma fruteira Uma fruteira Para cento de mesa Mais essas peças aqui Aqui nessa prateleira Aqui nós temos os Essas peças decorativas, né? R$19,50 Material MDF Aqui O trio, né? Trio também Por boleto R$19,50 Também em MD, né? MDF Bem bacana o trabalho Aqui são os peixes, né? R$28,50 Também essas peças decorativas E o material MDF, né? Suportinho para ser pendurado, né? Este modelo Passando por lá de trás Esse outro modelo de peixe aqui Também trio, né? R$19,50 Esse o pássaro R$28,50 Também o trio E outras cores também, né? Aqui mostrando para vocês Essa fruteira Fruteira oval aqui, né? Com essas bolas R$28,00 Esta nesse outro formato aqui Essa cor bem bacana aqui Verde, né? Mais um marronzinho Misturado com esse mais claro Branco Esta daqui Para R$29,00 Sem os centavos Esta maior É maior Com uma bola só, né? Esta daqui É para R$29,00 Também Do lado aqui Esta daqui Com três bolas Três bolas Tamanhos diferentes, né? Esta daqui Já é para R$45,00 R$45,00 Aqui Mais umas Umas pecinhas Aqui Eu não sei que material Que é Não sei se é louça Ou gesso Deve ser louça, né? Daqui são a joaninha R$9,50 É o trio Também aqui O trio Esse daqui É o Trio de cachorrinhos R$8,50 Aqui é do cisne, né? R$8,50 Também o trio Algumas cores Algumas cores Aqui estão os golfinhos Trio de golfinhos, né? Também R$8,50 Aqui os peixes Também o trio, né? Também o trio R$19,00 R$10,80 E aqui na parte superior Da sapateleira Vou mostrar para vocês Aqui algumas imagens sacas, né? Bem bacana também Bem trabalhado Aqui nessa prateleira, né? Bem interessante Que eu não tinha visto Esse produto ainda Bem, bem trabalhado A embalagem dele Olha que coisa linda, né? Aqui é o kit de O kit churrasco, né? O kit churrasco Três peças Olha só que trabalho, né? Olha só o pegador O garfo grande E mais a faca aqui Presa aqui E a maletinha de transporte, né? Olha que bacana aqui Vou mostrar aqui para vocês Tá difícil aqui com a mão só Mas é isso aqui, ó Vou tentar aqui uma vez aqui Olha só Bacana, né? E o valor dele R$83,90 Agora que eu vou mostrar para vocês Algumas tábuas de frio, né? Alguns modelos Tábuas para corte, né? Tá aqui, ó Essa daqui com o valor de R$16,00 Esse modelo aqui Temos aqui também Esse modelo de coração, né? Essa daqui para R$14,50 Modelo de coração Essa maior aqui Essa maior aqui Vamos ver se a gente consegue ver o valor aqui Essa daqui para R$20,00, né? E a madeira Aparentemente é Aparentemente é pinos, né? Na parte superior aqui Temos também outros modelos Esse daqui é o modelo mais tradicional R$16,90 Essa daqui eu já mostrei Essa retangularzinha Que eu não tinha mostrado ainda, né? Essa daqui com o valor de R$11,90 Tem mais outros modelos aqui Mais alguns modelos Tem um modelo aqui No peixe, né? Tábua de corte peixe R$19,50 Tem uma aqui agora Essa daqui, ó Conjunto para frios, né? Com o valor de R$36,60 Essa daqui Diz que é tábua de pão Bambu Com o valor de R$49,50 É isso aí, galera Vamos encerrando esse vídeo Então aqui na loja Júlia Cerâmica Artística Lembrando aí Quem gostar do vídeo Deixa um joinha pra nós Um comentário Indica o canal Com um amigo aí Isso pra nos ajudar O canal a crescer Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau.